Música Você está assistindo aqui pela TV Galega a imagem da cidade imensa de bar O programa que traz o Blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade O programa de hoje tem a participação do Vitório Tomil Vitório, você um tempo foi professor no Senac, no Sesc O que você deu aula lá? Foi assim, eu vou voltar um pouquinho, eu vou voltar um pouquinho Quando me formei na universidade eu senti um certo vazio E eu, apesar de tocar, mas eu queria, eu sempre fui uma pessoa ativa Aí eu resolvi dar aula Fui lá em 1980, Celso Ramos Cheguei lá dentro, até a época do padre Virtulino, do seu Zezé E eu comecei a dar aula lá, por prazer Aí um dia meu querido amigo Caleb, que estava assistindo Eita, Caleb, Zanese, gente boa O Caleb depois foi lá junto conosco, formamos uma parceria lá dentro E lá eu fiquei um ano e pouco, sabe? E eu comecei a gostar De repente, aí eu vi que não dava Porque na verdade dinheiro não dava, era zero, eu ia pelo prazer Depois um dia, eu na Telesc, eu descobri que os telefonistas precisavam de... Eu via de instituições como nós precisávamos e nós jogávamos com as empresas Um dia eu falei com o Angelo Bogado Paniagua, falecido, realmente Pessoa excelente, superintendente de Blumenau Depois fui diretor, eu falei para o Dr. Anjo, na época O Dr. Anjo, que eu gostaria de formar uma parceria com o Senac Para instruir telefonistas, teletipistas, enfim, lá E ele topou, ele disse, ó, você sabe o que fala, cuidado Porque a empresa, naquele tempo, sabe o que fala E aí eu peguei, preparei um material e fui Lá eu fiquei durante mais ou menos 10, 12 anos Tempo do Sr. Moacir Galeani O Moacir abriu as portas lá Abriu as portas do Sr. Moacir, eita pessoa boa Está lá em cima com certeza o dever cumprido O Moacir, meu grande amigo Depois veio o Tais, meu querido amigo Tais Também assumiu, e lá eu fiquei, até que eu preparei uma senhora Para dar aula no meu lugar, que eu já não podia mais Aí eu me meti em política mais forte ainda E aí não tinha mais tempo Mas eu sei que fizemos um trabalho tão bem feito dentro do Senac Eu me lembro que eu instalei um equipamento de PABX lá dentro Sabe o que é que é pegar um equipamento? Peguei com o pessoal da Siemens Fizemos um contrato incomodado Ficou lá durante muitos anos Fizemos uma instalação como se fosse Como eu disse, o sistema mesmo trabalhando Foi um grande avanço, né? Foi um grande avanço, o pessoal naquele tempo não se falava E eu botei para fora e ali foi onde eu aprendi mais do que eu ensinei O que é que eu sabia de um PABX, PBX, um KS Eu sabia um pouco da teoria Mas eu aprendi na prática lá A gente pegava aquelas telefonistas Principalmente as profissionais Botava dentro de sala de aula para ter reciclagem Porque telecomunicações eram grandes, era muito E ali eu tive o prazer de aprender tanto ali dentro E no final aquilo era um prazer E todo final de curso a gente tinha um encerramento O Sr. Moracílio dizia o melhor encerramento que eu tomia Eu levava um violão, um acordeão e lá a gente fazia festa Eita, tempo bom! E depois eu saí daí Fui fazer meu pós-graduação Fiz a Telesc, exigia para passar nível superior na época Fiz, fui felicidade, fiquei em primeiro lugar no pós-graduação Aí fui convidado para dar aula Fiz, fui mais pelo prazer também Fiz conversando com meus amigos Lá dentro tinha os Tomil Montes, Tomil Vio Mar Diz, tinha um monte lá Aí eles disseram Tomil Montar é a máquina dos Tomil Aqui não Eu disse aqui, Tomil, isso é Tudo gente boa Aí eu fiquei lá Aí eu dei aula em, acho que foi em 2003 Aí depois veio a eleição Aí eles disseram Não, não dá mais Porque a gente se envolve E eleição E eu gosto Eu gosto de política Aliás, sempre gostei Gosto Boa política Agora você como virador Então você foi mandado e o que decepcionou Que isso vai continuar A história que é tão grande Eu entrei, pessoal, aqui eu tenho que dizer de coração Eu entrei cheio de ideais Cheio de ideais, como também tivesse A gente sabe, a gente, né? E pra mim, eu dizia Não, não tem como errar Aí dentro é muito forte Política é muito forte Muito mais do que nós podemos imaginar Então, muitas coisas que eu pensava Às vezes eu tinha que abafar meus princípios Era do partido Pessoal, eu tinha discutido muito Depois fui presidente do partido Eu fui presidente do partido também Mas a gente sabe que tem uma agremiação E não adianta, como diz Ali não tem, como diz Não é nem querer A pessoa querer do jeito dele Queira ou não queira Eu sei que o pessoal agora vai achar isso aí Até blasfêmia Mas a pessoa tem que sentar e conversar Não tem jeito Agora, qual era o teu partido? PP Sempre fui de direita Vim de lá, de trás Vim de lá, mudou um nome Um monte de vezes O nosso partido mudou Vamos dizer Todas as agremiações Tem gente boa Em todo lugar Eu tenho dito Eu dizia lá dentro Escrevi me matar Pessoal, partido é um acessório O essencial Os princípios O trabalho O caráter Tudo Mas às vezes não passa Quer ver o dia que eu disse Na tribuna Eu disse Se partido fosse bom Ele era inteiro Por isso é partido Fui chamado a atenção Eu disse Tá bom Mas eu continuo dizendo Mas ainda O PP começou como PDS, né? Começou lá atrás Arena Arena Depois PDS Depois veio vindo E veio mudando Eu tenho histórico lá É uma pena Que eu não trouxe Isso aqui E a gente não adianta chutar Mas veio mudando À medida que as pessoas Iam se ajustando Não sei como É como diz Política que nem Nuvem no céu É muito como as nuvens mudam Que vai mudando Por um acerto Coisa E hoje Infelizmente No Brasil No Brasil Estava estando o mundo Nós aqui Eu volto a repetir Agora eu me lembrei Quem era a pessoa Lá Helmut Kohl Foi da Alemanha Esteve uma vez aqui Agora sou obrigado Dizer isso aí E eu fui numa reunião E estava O Kleinubin Que era o prefeito Da época O velho Kleinubin O velho não Com respeito O seu Deus Kleinubin Comparado com o filho Era velho E ele estava Nós estávamos numa reunião Uma reunião lá E de repente Tem um tradutor E eu ali olhando O alemão alto Ligeiro A gente via Que ele era rápido De repente E pá 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 cá Daqui a pouco Ele perguntou Em alemão Quantos partidos tem o Brasil O alemão alto Ele respondeu Parece que ele disse 32 Mas ele nem acabou O tradutor Nem acabou De dizer para ele Que ele disse Então não tem nenhum Oi alemão Ligeiro E eu E ele era um grandão Grande Ele era grande Eu pensei comigo Eu conheci ele lá Na Alemanha Eu conheci ele lá na Alemanha Pessoalmente Ah conheci Ele era certinho Mas depois No final da carreira dele Ele acabou caindo de desgraça Ele conseguiu ali A questão da aproximação De comprar A Alemanha orientada De volta Isso Foi Mas parece que ele encheu Os bolsos Descobriram Que na Alemanha Não perdoa Não perdoa Você vê que na Alemanha Impressionante O Willy Brand O Willy Brand Ele tinha um assessor Que na verdade Era um espião Da Alemanha oriental Que veio Como se tivesse fugido De lá Entrou no sindicato Aquela coisa toda Foi crescendo Era um cara Era coronel do exército Foi crescendo no sindicato Aí o Willy Brand O governo levou Para ser assessor Quando descobriram O Willy Brand Ele teve que renunciar Porque ele não sabia Mas não interessa Não interessava Pessoal A seriedade A gente sabe Então esse Eu me lembro Que ele disse isso aqui Eu me lembro disso Então E era verdadeiro E eu penso sim também Tem muito partido Tenho dito Se fosse Diminui Nós soubemos Mas diante disso Não é demais Mas é que Cada um Que se elege deputado Cria um partido Porque tem fundo partidário Que tem fundo eleitoral Quando é que nós vamos Quando é que o sonho Eu tenho dito Nem no pior sonho O pior pesadelo Que eu tivesse Eu não imaginava Que ele podia chegar Numa situação Nós chegamos Quando culpa é nossa Não adianta Ele não querer dizer não Nós somos também Corresponsáveis Você sabe que o Helmut Kohl Engraçado Que uma das coisas Que eu ensino Que se dele também Ele fazia aniversário No mesmo dia Que o meu filho 3 de abril 3 de abril Aniversário do Helmut Kohl É grande Agora teve um outro Presidente que veio aqui Na Alemanha Bom O primeiro que veio Foi o O Lübke Heinrich Lübke E o Lübke Eu fui a São Paulo Fazer reportagem lá E quem foi Meu intérprete Que não falava alemão Que tempo Quem foi o Ademar de Barros Ademar de Barros Falava alemão Era fluente Estudando na Suíça Ele foi Eu fazia pergunta em português Ele perguntava em alemão Depois ele traduzia E tal E a pessoa que ficou contente Que o Lübke falou Que só não veio em Blumenau Porque não tinha aeroporto Para descer o avião Olha só Mas que ele queria vir em Blumenau Que orgulho E a pessoa foi contente Que ele não falou em Joinville Falou só em Blumenau Que orgulho Blumenau Por isso que eu digo Que eu amo Blumenau Eu digo para vocês Eu gosto disso aqui Eu digo Ninguém me tira daqui Oh terrainha boa Agora Quando o teu giro por aí Os Florenobses tocaram também? Tocamos Florenobses eu vou contar uma Como diz Para não contar um monte Nós uma vez Estávamos lá Em outubro E a Telesc A Telesc Fazia tudo E ali Me convidaram Tomi o time Eu tenho 10 times Nós fizemos tudo Que é time Para dar uma tocada Para mostrar como é Eu me lembro Na Telesc Nós todos estaremos Destrajando Montei um Bandinha de Improvisa E fomos lá Então lá Eita festa O pessoal cantando As músicas da Outubro Como é bonito Me trajei Era um alemão perfeito Fritz Fritz Então lá Claro Outros locais Também nós tocamos Mas eu me lembro bem Daquele dia em Florianópolis Que marcou Isso é Puskicultura Depois Uma vez Tinha música Na casa Músico da casa Na casa E nesse dia Eu estava lá E aí o pessoal O Tomi o toca Eles só faço qualquer negócio Música De casa Na casa Então eles Na hora do meio dia Eles abriam O auditório E eles botavam o músico Para se apresentar E eu fui lá Peguei uma sanfona emprestada Ainda Era para ser Uma 120 Ele me trouxe uma 80 Que muda completamente E eu entrei de improviso Eu me lembro lá Aí os pessoal Hoje vocês vão ver o italiano Falando em alemão Eu disse italiano Eu disse castelhano Escolhem a música E aí começou E foi ralisco E foi la vete A trivilina E foi embora E aí de vez em quando O alemão Meio mais eu atrapalhado Porque o meu alemão É atrapalhado É atrapalhado Mas saiu até o Isabela Ô Isabela E foi embora Então assim Da gente eu disse Poxa Só olha o pessoal E depois não acabava mais Terminou o horário E o pessoal não saía E eu estava empolgado Eu não saía mais do palco Aí quando fomos ver Já estava passando um tempo Teve que alguém dizer Ô mas já deu a hora Se vocês me deixarem aqui Eu amanheço Vira a noite É a gente gosta Agora a tua mulher É descendente italiana também? Ela também Porque na verdade Ela é Godói Ela também Deve ser De nacionalidade Minha esposa especial Eita Mulher especial A Benta Canta muito Pois é Você falou que ela canta Canta muito Quem quiser ver Quem não canta O que ela canta Música brasileira Aí é que vem O diferencial Ela canta todo o estilo Sabe o que é Eu digo para vocês Tem cantores Quantas pessoas se perderam Quantas pérolas Futebol Artistas Coisas A minha esposa A minha esposa Para vocês tivessem tido um preparo Ela canta todos os salmos Da igreja Da igreja O nosso time É um time que está lá O mais antigo A gente participa Sempre tocando na igreja Nunca se for Tocamos em diversos locais Temos o nosso grupo Mais antigo lá E a minha esposa Canta todo o estilo Vai lá Quem quiser ver Eu quero convidar vocês Para vocês verem O que eu estou falando aqui Vão lá amanhã Amanhã terça-feira Nas 19 às 20 horas Nós estamos lá Vocês vão ver como é A minha mulher canta Peito livre Não tem microfone Tem hora que ela me diz Com 70 anos Fazer o que ela canta Eu digo para você Eu digo para a mulher Tu é especial Eu não vi Eu toquei com muitos Vi muitos cantores Muitas cantoras boas Mas canta o estilo Às vezes Canta bem o sertanejo Canta bem o gauchesco Canta bem o popular Mas na hora que junta Ele não vai para o outro lado Quem soltava a voz assim Era o Vicente Celestino Não precisava microfone Não precisava nada O meu pai Foi ver o Vicente Celestino Que o pai disse Bem italiano Hóstia Eu nunca vi um peito Igual aquele homem Eles botaram um copo Ele quebrou um copo De cristal O Vicente Celestino Estou querendo levar A música dele O Ébrio Estou querendo levar Esse dia a minha esposa Mas ninguém vai entender Mulher Eu disse Eu vou levar um dia Se Deus quiser Porque isso aí é uma história É filme Isso aí tem que entender O que aconteceu É a cultura Tornei-me o Ébrio Então é o grande cantor Vicente Celestino Que voz né É Então tem gente Que é um privilégio Deus dá o dom Para quem ele quer É isso aí Está ali Com o Vicente Celestino Chegamos ao final Desse bloco E vamos para os nossos comerciais E em seguida Para o quarto e último bloco Do nosso mesa de bar de hoje Que tem a participação Do Vitório Tomil Lá no bairro do Garcia No reino do Garcia Popular como o Vitor Do acordeão Isso Aos comerciais Saúde Tchau